Bom, bom dia a todos, a mesa, as vereadoras aqui presentes, assessoria e a você principalmente jacareense que está nesta manhã nos ouvindo. Queria mandar um abraço lá para a Dona Maria Aparecida do Jardim das Indústrias e também para a Alcina, lá no Cassununga, sempre apreciando seus bombonzinhos. Bom dia para vocês. Não posso deixar de comentar essa fala do Luiz Flávio. Várias reuniões que eu havia tido, tanto com a secretária anterior, Gravena, como com a secretária, a última reunião que eu tive com a secretária Águeda, esse ponto é um dos mais comentados. Vocês sabem que continuo atendendo vocês nas unidades de saúde, continuo atendendo os casos suspeitos também, que vão até mim, a gente continua na linha de frente e continuo indo nas casas, atendendo todos os cidadãos. E um dos grandes problemas que até nós profissionais de saúde temos na rede é a palavra ruído. A forma como é orientado dentro das unidades de referência, UPA, Santa Casa, que até para nós, profissionais de saúde, para dar seguimento, nos atrapalha também, se não tem uma informação clara para nós técnicos, quiçá para os nossos usuários. É muito pertinente comentar mesmo que nessa pandemia, eu estando, enquanto usuária, angustiada, com medo, sem saber como é que está o meu ente querido, e ainda muitas vezes atender um telefone onde é informado, através de telefone, o estado daquele idoso, de forma técnica, porque infelizmente nós profissionais de saúde, temos ainda um linguajar técnico, que não é comum para a população, dá mais medo, dá mais receio, porque eu não sei como é que esse meu paciente está, meu familiar está, como é que ele vai transcorrer. Pode falar. Vereadora Márcia, é exatamente isso, a sugestão é que se tenha uma equipe multidisciplinar, porque os psicólogos nessa hora, eles têm também uma forma de conversar com os familiares que ajuda muito. Então acho que isso que você coloca é fundamental, a gente ter a informação clara. Clara e simples, simples. Muitas vezes, enquanto profissional, eu sou chamada para orientar e informar um usuário que está internado na Santa Casa ou no UPA, para poder simplesmente esclarecer o que está acontecendo com ele. Porque infelizmente, na nossa formação técnica, e o Rodrigo bem sabe disso, poucos são os profissionais que têm essa linguagem simples para o usuário. Nós, e eu que atendo toda uma vida, desculpe gente que minha máscara está caindo, a gente está, que atende toda uma vida a população de periferia e veio dela, a gente tem essa linguajar simples, sabe falar de uma forma que a população entenda, mas nem sempre os meus pares, meus colegas profissionais têm esse linguajar. E aí é importante sim, eu acho, tem um grupo que possa estar informando de uma forma clara e precisa cada paciente que está internado, seja Covid ou não. Isso não é só Covid, isso é qualquer cidadão, o direito dele saber o que está ocorrendo, até mesmo quando tiver alta, ele tem um segmento correto da sua doença. É humanização e é um serviço em rede também, porque uma informação correta a esse cidadão também dá um tratamento, um segmento correto nas unidades de saúde. Doutora Marcia, só uma parte, mas a gente não pode esquecer, eu tenho certeza que a senhora também tem ciência disso, que todos os pacientes que estão internados, eles saem com relatório de alta feito. Se não sai, pelo menos deveria ser assim, é o que determina a licitação. Deveria ser assim, Rodrigo. Infelizmente, eu estou atendendo, não é assim. Vamos mudar um pouquinho de assunto. Por favor. Eu gostaria de reafirmar o nosso pedido de informação sobre a ambulância, que tinha um prazo fatal no dia 30 de julho e que até agora não saiu. Então, o pedido de informação foi justamente para, é um local, é um carro que faz o transporte do material biológico, nós fizemos a emenda positiva, o prazo fatal era dia 30, estamos aguardando a resposta para isso. Onde está o carro? Próximo. Não podemos esquecer, opa, não podemos esquecer de falar dos 43 anos da defesa civil. O ano passado a gente teve grandes dificuldades com relação a enchente, e esse corpo de excelência pôde dar acolhida, informação e respeito a todos os usuários ali presentes. Também é um braço que ajuda muitas vezes a Secretaria de Assistência e a Prolar nas questões de vulnerabilidade e de enfrentamento, que infelizmente a gente tem várias casas que estão em área imprópria para moradia, penhascos, beiras de rios, entre outros. Infelizmente os nossos moradores, muitas vezes eles constroem suas casas em áreas inóspilas, e a defesa é o órgão que dá suporte, celeridade e segurança para esses nossos usuários. Parabéns, defesa civil, parabéns para os 43 anos de bravura, porque não é fácil, de luta, às vezes com o mínimo de condições, e graças a Deus o Executivo e emendas parlamentares podem dar melhores condições atualmente para esses servidores, chegou carro, chegou barco, para que eles possam fazer, continuar fazendo o seu trabalho com excelência. Parabéns, Toledo, parabéns à sua equipe, parabéns a todos. Próximo. Na última sessão a gente falou da questão cada um fazer sua parte. Comentamos que nós, legisladores, temos o nosso papel, nós, servidores, temos o nosso papel, o executivo tem o seu papel, mas cada cidadão também tem o seu papel. E como profissional de saúde, como legisladora e cidadã, a gente está fazendo uma série de lives informativos e orientativos para a população, que é o nosso Fala Doutora, onde formamos das mais variadas, os mais variados assuntos. Onde, por exemplo, a gente teve uma live sobre a nutricionista, anteriormente sobre a questão de saúde mental, e assim vai. É uma parte, é um braço de cidadão, de humanização, multiplicando orientações, informações concisas, para que você, cidadão, nesse período, e além desse período de pandemia, tenha segurança e informação correta e segura. Próximo, por favor. Os nossos contatos. Vocês sabem que pontualmente o nosso gabinete, todos eles estão recebendo, a câmara está fechada, então, a gente está estimulando cada vez mais telefone, zap, entre outros, face, e pontualmente estamos indo à casa de vocês, evitando o aglomerado, orientando, e fazendo o nosso papel, que é sempre cuidar da nossa gente. Um ótimo dia para vocês, e fiquem com Deus. Obrigado.